Fala aí rapaziada do YouTube, tranquilidade total, sejam todos bem-vindos aí a mais uma gameplay do canal E detalhe rapaziada, hoje a introdução aqui foi um pouquinho diferente das padrões Porque hoje nós estamos com conteúdo diferente aqui pro canal, velho Estou jogando um dúzinho hoje, certo mano? Então primeiramente, antes de mais nada, meu consagrado se apresente aí para o pessoal Não quero de novo, esse é o segundo vídeo, não quero Não quer se apresentar, velho Não quero, não quero Tá bom, então tá bom, meu convidado é uma pessoa secreta, ok? Ele não quer se apresentar aqui, mas deixarei aqui na descrição as redes sociais aí, mano Vou deixar a roxinha, a tweet do meu amiguinho aqui Vou deixar também o canal dele no YouTube caso o pessoal queira seguir E fica aí o meu convite aos senhores, tá? Hoje, tanto eu quanto ele, a gente se encontra aqui reunido Pra fazer um videozinho especial pra vocês, como eu disse no começo da gameplay E o nosso vídeo de hoje, cara, vai ser com o intuito específico De tentar tiltar um jogador do time inimigo E claro, né cara, como eu sou o Jungle E o nosso querido Sion está no top Vamos fazer então um tiltando o top Vamos tentar fazer umas espécies, uns ganks muito doidos ali Vamos fazer uns acampamentos bizarro E vamos ver se o cara vai dar aquela tiltada ou não, beleza? Ou se a gente vai tiltar É, ou se a gente vai tiltar, né? Também tem essa possibilidade aí, né cara? Então, antes de mais nada, se vocês curtirem a ideia, mano Se vocês curtirem esse vídeo aqui, pessoal Por favor, deixem o like, tá mano? Essa é a primeira vez que eu trago a gameplay aqui Específica para o YouTube Jogando duo com a pessoa, mano Então, eu espero de coração que vocês gostem, beleza? E no mais, é isso aí, cara Likes são apreciados E se pá, que dá pra ir direto, Silvão Ou não, ele tá bem de boa O que você acha? Cuidado com o gordo mecânico que ele tem Ele tá de... dessa porra aqui, ó Cuidado com o bicho Ah, ele tá de PTA, é verdade, véi Vai machucar, mas... Acho que ele upou o quê? Eu não sei o que é o quê Ah, é o tirinho no chão? É o tirinho no chão Ah, ok, beleza Eu tô farmando aqui Já vamos dar um salve aí Já vamos chegar Beleza Tô indo, Silvão Silvão não, né? Convidado Convidado que... Convidado, por favor Não quero que descubra minha identidade secreta Não quero que descubra que eu jogo LOL também Ó, vamos ver se ele vem pra cima de você Tô aqui atrás dele Rapaz, ele... Nossa, que isso? Calte... Ih, rapaz Calteirado, bicho Ih, rapaz Rapaz, que isso? Mas daí é jogador Ô, louco São muitos anos de topo O boneco só não funciona mais, né? O boneco só é uma porcaria Mas, né? O básico do boneco a gente já sabe Dá-lhe, dá-lhe Perfeito Eita, olha ele ali, Silvão Olha ele ali Rapaz, eu já tô aqui mais de novo Vai morrer Tenta tirar o Ezinho dele de novo Aquele dashzinho Ele vai vir pra cima Bicho, se ele vier é perfeito Mas ele tá cuidadoso Ele tá cauteloso Vamos, 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 Silvão Vamos, Silvão Já foi, já tomou lentidão Ele devia ter flechado, ó Não, não, ele não tem flech Olha lá Não, eu devia ter flechado Beleza Ó, Silvão Já vou ficar por aqui, hein, velho Ai, ai, ai Ó, eu vou ficar aqui, Silvão Mas eu não tenho Eu não tenho coisa, velho Eu não tenho W pra recuperar a vida Eu vou estar sem red agora, mano Calma Calma, gaga Eu tô com medinho O que ele falou ali, Silvão? Fica aqui dentro Fica aqui dentro Não, não, aqui não dá nada Ó, ó Silvão, Silvão, Silvão Pera, pera, pera Meu Deus Meu Deus Bicho Ah, ele vai fugir Ele vai matar Silvão Vai, 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 não Sai, 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 sai Mata, mata, mata God, caralho Nice, velho Três ganks, rapaz A gente não tá ligando com KDA Tá, mano Se a gente vai matar ou morrer O que não pode é os dois morrer E não matar o cara Desde que a gente consiga matar o inimigo Vai tá valendo aí o nosso objetivo do vídeo, tá? São quatro minutos O cara tá com três mortes E, mano, vamos estipular uma meta, Silvão? O que que você acha? Quantas vezes a gente tem que matar ele pra ficar da hora o videozinho? No mínimo dez No mínimo, ó Dez no mínimo? Então dá-lhe No mínimo, ó Esse vai ser o nosso objetivo, pessoal Tentar Eita, o cara tá aí sumou Ele errou já Ele errou, não me mata não Sai daqui, Morgana Sai pra lá Tava digitando, cara A vingança nunca é plena Ô, louco Ó, você vai digitar O bagulho vai voltar pra nós, hein, mano Não, não, não Fiquei calado, ó Temos que cuidar, velho Eu quero ter um homem bonzinho, ó Pra mim ir pro céu Tu quer ir pro céu Depois desse vídeo aqui? Eu quero ir pra Valhalla, caralho, ó Tá nesse céu, cacete Vou lá em cima comer nuvem Eu quero ir pra Valhalla Tomar hidromel Brigar todo dia Comer javali Eu quero caros, porra É isso, velho É isso Então, beleza Ó, não queria falar nada não, Silvão Mas o nosso top já tá O nosso bot tá 3 barra 0 também já, hein, velho Tá bom, tá bom Então, pessoal Deixa aquele like depois dos 15 minutos Agradecemos a mais uma Mais uma presença de vocês aí É Opa, opa, opa Bot deu, deu Ah, não deu nada Enfim A gente, como a gente quer tentar ter uma partida duradoura, pessoal É Eu vou tentar Campar o máximo possível No caso, o top E, cara Eu não vou fazer dragão Não vou gankar bot Não vou gankar mid A gente não vai pegar arauto Tá, pessoal Vai ser realmente uma gameplay Que a gente vai tentar fazer durar Pode acabar custando Né A derrota desse game aqui Mas nós vamos fazer o bagulho acontecer Entendeu, mano E eu tô indo aí, Silvão Eita Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Não vou chegar, cara Não chego, velho Ele já passou o best, cara Não chega Ele tem um ardo aqui já Consegue solar o bicho? Ele tá solado, ó Rapaz Mas se for Nossa Perfeito, Silvão Que isso Já chegou ao nível Que ele não precisa mais de mim, rapaz É isso Vai embora Vai embora Que eu vou pegar 10 kills sozinho Vai Vai embora Não, não Vamos levar esse cara, velho Ele não tá no nível 6 ainda Vamos aproveitar Se os caras viessem, Silvão Já mete nele já O problema é que eu não sei se ele tem ward aqui, velho É provável, hein, mano Não sei não, pô Consegue vir por aqui? Pra baixo ou não? Aí, ó Eu vou ficar aqui atrás Você fica sozinho aí, Silvão Ah, ele não tem ward aqui não, velho Ele não tem ward aqui não Porque os meninos não te seguiram Beleza Vamos ver se ele Se ele fica Eu não tô leva o 6 pra mim, Silvão Ah, tá aqui, velho O louco Mano, eu tô muito... Ajuda, forma isso aqui, velho Forma isso aqui, pega eu tô pra cima O que, caralho? Tá com a tua? Aí me ajuda aí, né? Olha onde? Que tudo, cara Eu flexei pra ele não ir mais pra cima Ué, eu vi, rapaz Ô, louco, tu é muito maldoso, cara Pobre Bicho, o Silvio é muito maldoso, rapaz Que isso, velho O Silvio é muito maldoso, cara Deixa eu ver Ele guardou aqui ou não guardou? Guardou ainda não Fazer isso aqui rapidão, Silvão Que eu pego o 6 Aí nós dá um salve aí de novo, velho Obviamente, né? Eu tô sem mana Eu tento pegar qualquer coisa Qualquer coisa, espera ele ali, ó Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, Silvão Tô sem mana Bicho, eu vou então sozinho, velho Calma aí, calma aí, calma aí Ih, rapaz Ih, rapaz, ele me acertou o Ezinho Quando ele acerta esse Ezinho aí já era Isso que eu falei, velho Ih, rapaz, fodeu Não, não fodeu, não Posso ser reto? Não, não, tá sempre, tá sempre Será que se ele me ultou, ele consegue me dar aí? Cacaute? Óbvio Sério? Quantos por cento da vida é? Aute dele, tu sabe? 5 ou 6 Acho que é 5 Não lembro, não Ô, louco, mas então não, pô É minha vida, eu tô com 200 de vida, caralho Não, mas eu acho que ele vai te dar o daninho Vai começar a te gritar Ah, é verdade, eu vou te dar dano também, né É verdade, verdade, verdade Esqueci disso aí É, é, é Beleza, beleza Vai começar a gritar e vai ser moído, ó Não é carne moída Ih, rapaz, eu vou lá naquele bote Não, não, vai não, Silvão Que isso? Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Me ajuda Ih, rapaz Ó Rapaz, perfeito Perfeito, perfeito Que isso, cara Que isso, cara Rapaz, pior que você gastou de TP, velho Eu acho que eu não dou conta de solar ele não, velho Tu dá, mas eu não dou, Silvão Eu vou AP, eu quero ir até AP, vamos ver Vou contar quantos segundos do dragão Eu, 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 eu chego até no top Vamos lá Um Doze Três Eu vou esperar a minha ult Vou tentar solar ele, Silvão É isso, velho Tá bom Cinco, seis Sete Oito Nove Dez Ih, rapaz Me perdi que eu tô vendo a treta Ai, de novo Ai, de novo Ele tá sem mana Nossa, eu fui salvo, Silvão Ele tá sem mana Olha, velho Acho que ele ficou sem mana Eu não sei, velho Eu não sei quanto de mana ele precisa voltar Mas ele não trouxe, Silvão Muito bom, velho Muito bom, muito bom Olha, ele não tem o ar de Silvão Vou pegar essa frutomel Vamos ali dentro, ó Tô com a Pink Bicho, vamos armar pra esse cara, velho Vamos, vamos, vamos Já vamos ficar aqui embaixo, cara Nem, nem história Isso aqui não faz nada, velho Vai vir uma galera, ó A Morgana vai colar Porque ela tá com o Bloop fazer Eu guardei ele Eu guardei já Beleza Vamos esperar ele aí, mano Ó, eu não tenho ult, velho Nem tu Ih, rapaz Agora falta a tua ordem aqui Pra nós saber quando ele tá vindo, né Aqui embaixo da tuina Eu não mato ele Ou será que matamos? Olha ele lá, Silvão Oi, olha lá Nossa Eita Mata ele, mata ele, Silvão Mata ele, mata ele, mata ele Nossa Caralho, se tu tinha dado um hit nele, velho A gente matava ele Mata Não Bicho, se tu tinha dado um hit Tu matava ele direto, velho Olha o bloco Não, tá ótimo O cara morreu, velho Como a gente falou O que não podia Era nós dois morrer e não matar, velho Você matou o cara morto, né Porque teu boneco é legal Ih, vambora, ué Justo, justo, justo Meu bonequinho é muito sensacional Ué, Silvão Mas eu vou falar pra você Ele não tá se dando mal não, hein, velho 3 barra 7, velho Ó Tá bonito Ó, vai Tá quase, vai ativar Ativar passivo em 3 mortes já Calma Ó Vai Na hora que soltar o quê no chão Vai aparecer É 3 explosões, vai ver O Fisp pedindo um gank mid, Silvão Tadinho, velho Não Quer um gank Quer um gankzinho, velho Olha, mano Que vontade de aparecer ali, velho Ah, mano Eu não resisto Eu não resisto Ah, eu não resisto, Silvão Desculpa Tô indo aí, velho Eita Já deu o engage Vou vir por baixo, Silvão Pelo rio, pelo rio Ah, mas daí Eu venho por baixo Ele sobe Que isso, velho Calma Calma Nossa, mas daí Ficou fácil Ó, louco Caraca Meu PC tá dando umas travadas aqui, Silvão Mas tamo indo Tamo indo Castigo divino, ó Castigo divino Só pode, velho RTX 2070, filho Gargalando no LOL Isso aí é sinal pela maldade, rapaz Que vai estar fazendo, velho Na moral Bicho Olha isso, velho 3,8, hein, Silvão 3,8 3,9, né? 3,9 Se tu for contar mais Eita Vem, vem, vem Mas o louco Então partiu Que isso Eu ia esperar o cara e tal Nossa, fudeu, Silvão Me ajuda Corre 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 Meu Deus Bicho Que da... Mano, eu vou até o pau da W Aqui, level 2, Silvão Cara, que maldade, Brasil Que maldade, velho Na moral, que maldade, velho Nós não vamos pro céu, não Viu, Silvão Já era Sai daí, sai daí Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem Vem lá pro meio Da lane lá Vem lá pro meio Peraí, velho Deixa eu só puxar isso aqui, ó Bicho, o pior é que ele tá com o item dele, velho Ele tá com dano já Ele me mata Ele vai matar nós dois, Silvão Vai não E ele vai matar nós dois, Silvão Ele já autou, ele já autou Ele não tem Tá, dá, ele não vai poder dar agora Nossa, o Silvão fica indicando ele no chat ainda, velho Aqui é estela cooperativa Porque se apaga Tu luz toda hora E olha lá, ele já tá indo gankar, Silvão Olha lá Ah, ele tá indo tirar a pink Ele sabe que tem uma pink lá, velho Rapaz Ih, rapaz, meu head vai acabar, Silvão Bicho, tô com medo, velho E ele tá com medo também Porque ele não aparece Ele tá embaixo da toa, velho Não, cara Ele tá lá na arauto, ó Bicho, avança aí Vamos levar a torre, então Avança a wave Vamos lá Vamos ficar aqui até ele aparecer Ele tá mid, Silvão Vamos avançar isso aqui logo Ele tá mid, ele tá mid Ele fugiu, velho O cara já sentiu já, Silvão Ah, cara O cara começou a sentir, velho O cara começou a sentir, rapaziada Ele tá sentindo já a maldade já, velho Ele saiu da lane Ah, não, mano Vai caçar ele, Silvão Se ele ficar naquele mid Vai lá no mid, velho Olha, rapaz E comer o cara lá, velho Ih, rapaz Rapaz, você acabou Eu vou cobrar pra prender Eu vou fazer Agora eu vou fazer O Cadenas de Atena Vou fazer isso daqui, ó Ah, o novo item lá, né Verdade, bota de fé Ele dá 30% de dano a menos ainda em mim Já não dá dano, mas vai dar Nossa, eu podia fazer ele também, né, cara Eu podia fazer ele também Eu vou fazer Gains Vou fazer ele se der tempo, pô O problema é que o jogo tá 20x8, né, mano Mas como eu não vou fazer dragão Não vou fazer arauto Eles têm essa chance aí pra Pra recuperar o game, velho E eu tô indo lá pro top, Silvão É isso, mano Ele vai lá Olha lá, ele vai lá Olha lá, velho Bicho, ele tá com 30 de farm Agora que eu vi, Silvão 40 agora Vamos, vamos, vamos aqui, ó Vem cá Vem cá Chega aí, cara Vamos ficar quietinho, cara Acho que não tem um ar de quinhão, cara Ele vai avançar Se ele avançar, ele tá morto Eu vou ficar aqui, parado Oh, rapaz Ele aqui, Reizola Reizola, ele aqui, Reizola Meu Deus Ele ainda vem pra cima, Silvão Meu amigo Matou Aperta a buzina Que eu tô 7x1, pô Cadê a... Cadê a liga? Quer a buzina? A buzina Não, meu é o Suíno Aperta o Suíno Que eu tô 7x1 Ah, verdade O do Silvão é o Suíno Pronto Silvão tá 7x1, rapaz Fechou, fechou Não sei se eu ajudo aquele Draven Não, não, não Ajuda não, pô Vamos ficar nós dois aqui na maldade Ah, eu não sei se tem ward aqui, Silvão Se tiver, eu vou ficar triste Eita, assassinato triple, velho Do Yasuzão Oi, ia Rapaz, é problema isso, mano Já podemos começar a tiltar o Yasuz A partir de agora Dá 10 Pra gente seria vantagem, na real, hein Tentar tiltar outro cara Porque a gente ia continuar Eita Espera Nossa Meu Deus do céu Fui de beijo Não, não Fui não, fui não Fui não Tem o meu Qzinho aqui Tá safe Rapaz, mas fui quase, hein, velho Não expressa a Morgana aí, velho Vixe Maria, Silvão Chegou Chegou o Lanterna Verde, Silvão Eita O Gravisão bonito Ah, o Ah, tá brincando Tá brincando, tá brincando Ai, ai, ai Ah, isso tá me enganado Tá só os caras aí, Silvão Ué, de novo Mas aí já vamos chegar aí, Silvão Caralho, os caras, velho Eita Aí lascou, Silvão Aí lascou, Silvão Aí lascou Tô aqui dentro Nessa, nessa, nessa Me dá lascada Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, que coisa da puta Não, ele não morreu, Silvão Meu Deus Ele não morreu, Silvão Nossa, my bad Oh, mata, mata, mata Ah, pior que não vai dar Nossa, eu fiz a play pensando que eu ia dar dano o suficiente Rouba dele, Silvão Ah, não dá também Nossa, isso foi muito my bad, cara O Thresh não morreu, não resetou, velho Minha skill, cara Que isso, velho Ah, joguei muito mal, joguei muito mal Joguei muito mal My bad, my bad Ah, tá bom O nosso alvo ali, ele foi neutralizado Isso é o importante do vídeo Bicho tá com 11 mortes Rapaziada, 11 E aparentemente nosso time vai fazer uma cauda de mid lá, hein, velho Fazer uma cauda de mid eu também vou lá Agora tá na hora, tá na hora de colocar esse Moisés aí Vou começar a colocar o Moisés, Silvão Ih, rapaz, tem TPzão, Silvão, pra ajudar os caras ali, humilde Opa Nossa, que TPz Meu amigo, Silvão Ih, rapaz, já foi já Muito obrigado, agradeço Nossa, mas esse Draven tá rasgando, cara Salvei aqui o Draven, mano, sem querer ainda Ó, só o nosso alvo ali, Silvão Ó, ia já Ô, maravilha Ô, glória, senhor Muito obrigado pelo que tem aqui Eu acho que a gente tem que continuar, Silvão De verdade Continuar? Eu acho que sim, velho Continuar o quê? Ah, que isso, mano Calmou aí, brother Tu acabou de estar top ali fazendo a playzinha na ult, velho Que isso, mano Vamos continuar matando o joguatzão, Silvão Mais vale um jogador com mais morte Do que dois com meio a meio Você não acha, não? Não, mas o objetivo já mudou também Vamos continuar matando Mas tem novas missões agora Ah, é o RPG do LoL Esse aqui é o RPG do LoL Entendi Entendi, entendi Dá pra tentar, né, velho No mínimo Nossa, mas esse aço é muito criminoso, bicho Ele tá aqui Não Rapaz, eu tô morto, Silvão Ah, mas matei um ainda, humilde Rapaz, matei três, Silvão Que isso, cara Que isso, cara Eu filmei isso, cara Por que que eu filmei isso? Eu não tô gravando Quem tá gravando é você Meu amigo Eu filmei isso sem querer ainda, velho Que isso, cara Eu queria marcar o Yeso Não consigo Eu vim aqui pra cobrar o Yeso Eu matei quatro Meu Deus do céu, rapaziada Poxa, rapaz Você é ruim Já era pra me estar estacando, meu entendimento Rapaz Aí é pegado, Silvão Aí é pegado Mano Juro, juro pra vocês, rapaz Não era a intenção, velho Acho que ninguém também acreditou Que ia matar quatro caras, né, velho Convenhamos Se você acreditou, meu querido Comenta aí Você acreditou ou não Eu não acreditei Eu juro pra vocês Por mais que eu jogue de Mastery Tem muito tempo Eu não acreditei Que eu ia matar quatro caras nisso, velho Na moral mesmo Não acreditei Já tô indo, mas é Beleza, beleza Vou pegar o Red aqui Vou dar um salve ali também Agora que eu fechei Nossa, bicho Agora o pai tá grande, hein, velho Nossa, já vai rolar a playzinha? Será? Tá rolando uma treta aqui Não sei porquê Ih, rapaz Nice Ih, rapaz Cuidado que isso aí Ele tá nervoso, Silvão Oi Quem tá nervoso? Rapaz Era o amigo ali, tá ligado? Dá um quê? Dá um quê que eu tanco, ó Ah, rapaz Que isso Rapaz Humilde, hein, Silvão Caramba Tu fez muita boa, bicho Ah, não Ah Parabéns, né, Riódia? Parabéns Ué É isso, Brasil É isso Sem comentários, velho Mano, eu tô sem palavras, rapaz Vamos dar honra aqui pro Silvão Né, que, pô Honrou a gameplay Fez o famoso 7 a 1 Ainda por cima, né, cara E, velho Como eu falei Eu tô sem palavras, rapaz Infelizmente Nessas duas últimas fights ali A primeira que eu peguei o quadro E logo essa em sequência Que o Silvão me salvou demais Forçou Na mente dos caras Que não tinha mais como ganhar um jogo E o nosso alvo ali Ficou 3 barra 14 Infelizmente, né A gente não conseguiu fazer Nenhuma quest secundária do game Mas Esperamos, né Tanto eu quanto o Silvão Que vocês curtiram a gameplay Que vocês curtam a gameplay Melhor dizendo E, Silvão Se você puder finalizar o vídeo aí, mano Vai ser de grande honra pra mim, velho Finaliza o vídeo aí E vamos ver o que dá Tá bom Tá bom Muito obrigado pela presença De todos vocês que vieram aí Não esqueçam de deixar o like aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal do Reisola Tá certo? Não deu pra fazer A segunda quest ali Mas O objetivo foi feito Missão dada Missão cumprida, porra Espero que vocês tenham gostado E Até a próxima Falou Valeu